Opa, beleza pessoal? Tô passando aqui pra fazer um vídeozinho bem rapidinho aqui pra mostrar pra vocês uma novidade, um novo adesivo que saiu aí no Instagram e é bem legal que eu fiz esse vídeo porque incentiva as pessoas a comprarem no comércio local então acho bem legal eu mostrar como faz pra vocês já começarem a fazer e divulgarem os seus serviços locais da sua cidade vale a pena aí conferir então vou mostrar aqui na tela do meu celular aí pra vocês verem como é que é e vamos fazer isso aí, vamos auxiliar, vamos ajudar aí o comércio local cada um de vocês que vê esse vídeo aí e puder, faça uma postagem no seu Instagram e coloque lá, mencione a empresa local que você compra ou do seu amigo ou de alguém pra ajudar o comércio local mesmo da sua cidade aí, tá? então vale a pena então vamos lá vamos lá pra minha tela aqui do celular pra mostrar pra você como é que você vai fazer, tá? então pessoal, gravando aqui, eu com o meu celular aqui do ladinho, eu quero mostrar pra ti, tá? como é que você vai fazer, você vai abrir tua conta no Instagram vamos criar um post aqui, ó vamos criar um, sei lá a gente podia criar um post aqui, ó vamos criar alguma coisa aqui, ó ajude o comércio local compre aqui nós podíamos fazer isso aqui, né? por exemplo, aqui, podíamos fazer isso compre aqui e aí nós podemos, né? avançar, vamos avançar e aqui é que tá uma jogada então você vem aqui, você pode mudar as cores, né? como tu quiser depois, né? se muda aqui, ó vou deixar aqui, você pode clicar ali pra mudar as cores, né? como vocês estão vendo você vem aqui e aqui, ó vamos pesquisar aqui quando já abrir os adesivos aqui você vai ver que tá aqui, ó em casa e aqui, ó apoia as empresas locais tá? então, simplesmente clica aqui, ó e aí você já digita o nome da empresa que você quer mencionar, né? por exemplo se eu for mencionar aqui Emporium a Emporium Digital, por exemplo a empresa nossa ou posso vamos colocar aqui uma outra loja aí eu vou colocar aqui uma empresa parceira nossa aqui o Puro Vício o Puro Vício Modas aí, uma loja então, por exemplo clico aqui, ó já, olha aí que legal então já posso colocar aqui eu mencionar e aqui coloco aqui embaixo aí brinco aqui, ó tá? então aqui um exemplo que eu criei vocês podem fazer como vocês desejarem, né? então fiquem bem à vontade pra criar da forma que vocês desejarem, tá? podia colocar aqui também uma outra empresa também posso colocar mais posso mencionar mais empresas, né? por exemplo aqui a Constru Constru Center por exemplo podia colocar aqui, ó a Constru Center também é posso colocar aqui várias empresas então, né pessoal posso colocar aqui mais mais empresas aí quem? a Casa do Piso aqui, ó então aqui também, ó dá pra nós brincar aí conforme você quiser, né? é só um exemplo, né pessoal pra vocês entenderem, tá? aí depois é só enviar e concluir e pronto, né? as pessoas vão começar a ver e podem também estar compartilhando seus stories também bem legal então beleza pessoal? olha só espero que você tenha entendido e se você puder faça isso vai ali agora nos seus stories e marca e menciona cria lá vai lá e menciona uma empresa do seu amigo de um familiar onde você compra e ajude o Comércio Local divulgando eles beleza pessoal? então até o próximo vídeo e quem não é inscrito ainda no canal se inscreva no canal não custa nada tá bom? e se puder pessoal mencione também meu nome ali embaixo tá? beleza? até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau